Maldade Se limpa seu fim de semana e voltar pra cidade Saudade Do lado congelo de mato de outra qualidade Me tira a bola do chapéu, a fivela pra te enroquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa De baixo do chapéu cabe você também Vem acabar com o meu sossego na rosa Do lado congelo de mato de outra qualidade No céu da sua boca hoje tudo fica assim De baixo do chapéu cabe você também Vem acabar com o meu sossego na rosa No céu da sua boca hoje tudo fica assim Tudo fica assim Tudo fica assim Maldade Se limpa seu fim de semana e voltar pra cidade Saudade Do lado congelo de mato de outra qualidade Me tira a bola do chapéu, a fivela pra te enroquecer No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa De baixo do chapéu cabe você também Vem acabar com o meu sossego na rosa Vem acabar com o meu sossego na rosa No céu da sua boca hoje tudo fica assim 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 Tchau Tchau Tchau